Fala, camada, tudo bem com vocês? Eu sou o Perinho Andrade, aqui com minha camisa florida, que eu adoro usar ela, mas é difícil pra caramba combinar que não tem bermuda, tem cal, tem nada. Então eu uso aqui no vídeo para falar de uma bandinha no Musicalize em dica de hoje. Olha só que beleza, que bonito, que legal, olha só. E vou indicar uma banda de jazz, uma banda de jazz com hip hop, caralho. Então você vai falar assim, nossa, perizão, que bagulho é esse? Esse bagulho é o Bad Bad Not Good, uma das palavras mais legais que eu tenho ouvido ultimamente. E estou profundamente arrependido de não ter tido grana, de ter farreado e gastado todos os meus moneys por aí na vida e não ter nenhum dinheirinho pra poder ir ver o Bad Bad Not Good no Vigo Rio, que teve no dia 6 de maio agora. Sério, eu estou muito arrependido porque esse show deve ter sido foda pra caralho e não vi o show e, ah, detesto quando eu não vou em show de naves de banda que eu tô curtindo ou que gosto e tal. É isso, pra você saber mais da indicação de hoje, você vai ver comigo depois da vinheta, então foi. Então, o jazz, ele estava vivendo um momento muito bom, já falei um pouco isso no programa do Thundercat, inclusive eu acho que eu citei rapidinho lá o Bad Bad Not Good. E essa banda, ela está sendo uma das que está sendo primordial pra dar uma rejuvenescida no jazz e uma atualizada na sonoridade. Até porque esse lance de misturar com hip-hop está sendo muito importante porque o hip-hop provavelmente é a parada mais moderna que tem hoje em dia e o jazz é aquela coisa sempre a mais classuda. Então, se você juntar a mais classuda com a mais moderna, tá aí, chuchu, beleza. Até porque o jazz, propriamente dito, também sempre foi uma coisa meio modernosa. Nos últimos anos, sei lá, por volta dos anos 90 até meados dos anos 2000, que ele deu essa travada foda e ficou preso às convenções dos anos 70. Aquela sonoridade do Miles Davis, aquela galera dessa época aí, meio que ficou presa ali. As pessoas, tipo, idolatravam muito os ídolos do passado. Você pode ver até em filmes tipo o La La Land, as pessoas idolatram muito a galera do passado sem tentar fazer uma parada pra frente. Acho que sempre com o tiozão do rock'n'roll, o que é bom da minha época, e não é mais ou menos isso. O jazz, ele é essa coisa transgressora e aqui no Bad Bad Not Good você consegue sentir isso. O Bad Bad Not Good é uma banda formada em 2010 na cidade de Toronto, no Canadá, por três moleques chamados Matthew Tavares, que é o tecladista da banda, o Chester Hansen, baixista, e o Alexander Solinsky, o baterista da banda. Eles se conheceram na Universidade Humber College, e mais especificamente no curso de música barra jazz da faculdade. E ali eles viram que tinha uma afinidade muito grande, que era a questão do hip-hop. Os três gostavam muito de hip-hop. E das coisas que eles gostavam estavam Dr. Dre, Kanye West, Schoolboy Kill, MF Doom e Odd Filter. Inclusive esses dois últimos, por fazerem coisas que seriam mais próximas da sonoridade do jazz e que fugiam um pouco do habitual que o hip-hop fazia. Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi uma cover de Lemonade do Good Man. E você consegue ver já nessa música, muito do que seria a sonoridade do Bad Bad Not Good. Pega a música, tenta reparar só no instrumental e avalia junto com coisas novas do Bad Bad Not Good. E você vai ver que é muito parecido as coisas. A estrutura, as batidas, é bem a vibe que eles faziam. E você vê que o Bad Bad Not Good hoje em dia é uma coisa extremamente jazz, seja na experimentação, seja na coisa dos improvisos. E as batidas de fundo de hip-hop. E você já consegue ver um pouco disso nessa música, sendo que é uma das primeiras coisas que eles fizeram. Isso é muito foda. Logo depois, eles resolveram apresentar para os professores deles uma peça inspirada em músicas do Odd Future. Só que os professores deles não viram valor artístico na obra. Olha que beleza. Os professores, como sempre, em qualquer lugar do mundo, até em Toronto, que é um lugar super pra frentex, estão sendo sempre, né? Não vamos deixar ninguém pra frente porque, né? Professores sempre antenados com tudo. Eles não desistiram disso, resolveram gravar essa session e chamaram de Odd Future Session Part 1. E jogaram no YouTube isso em 2011. Você imagina quanto tempo tem isso. Uma das pessoas que viram isso e resolveu ajudar a viralizar isso foi Tyler D. Creator. Um dos fundadores do Odd Future. Que você não... Se você não sabe, o Odd Future é composto por, em internet, Frank Ocean, Tyler D. Creator e Earl Sweet Church. Então, cara, olha a galera que era Odd Future continuando o assunto. O Tyler foi e ajudou eles a viralizarem isso. E eles resolveram gravar o primeiro no disco deles, que é o BBNG 1. Que foi gravado numa session de 3 horas. Veja só, que beleza. E possui basicamente covers. Eles fizeram covers do Boca Flocka Flame. Várias músicas do Odd Future. A Tribe College Quest, que já tem aquele pezinho bonito no jazz também. Então, a banda começou a sair, a deslanchar a partir dessa época. Logo depois, no mesmo ano, eles fizeram o primeiro show deles no The Red Light, em Toronto. O Dante Alighetti, do site Sputnik Music, disse que o disco era uma bem-vinda reinterpretação do jazz moderno, sem grandes pretensões. Isso é um elogio maneiro, cara. Eu curti esse elogio aqui. E isso no primeiro álbum da banda. Já em outubro do mesmo ano, eles fizeram uma session de improviso com o Tyler no porão do Sawinski. Esses vídeos já tem mais de um milhão de views, meu amigo. É maneiro pra burro. Vou botar o link aqui embaixo pra vocês verem. Inclusive, as sessions do Odd Filter também vão estar aqui no link abaixo pra vocês conhecerem mais. Já em 2012, eles gravaram o segundo álbum deles, o BBNG 2. E já contava com um cara que futuramente ia vir fazer parte da banda, o saxofonista Leland Wheatley. Ele ficou durante muito tempo como músico convidado ou como músico de turnê. Só veio integrar a banda em 2016. Nesse álbum também tem o Luan Fang na guitarra. E eles fizeram a session, a gravação do disco, em mais ou menos 10 horas. Um pouquinho mais, né, do que as 3 horinhas do primeiro álbum. Esse disco já começa com ter músicas originais. Mas só que ainda tem covers. Mas tem covers já de Kanye West, covers de James Blake, cover de Peixe e cover de My Blood Valentine. Olha como é que eles estão também saindo do âmbito do hip-hop. É maneiro isso. As influências deles não estavam só no hip-hop. Mas que a sonoridade fosse, a base fosse hip-hop com jazz. Eles também tinham uma coisa mais abrasiva. E pegando bandas mais conceituais. Ou bandas criticamente pouco mais aclamadas. Coisas mais experimentais. E usando na sonoridade deles. O ano 2012 também foi maneiro. Porque eles viraram banda residente no Coachella daquele ano. E eles foram banda de apoio de ninguém menos do que Frank Yoshi. Frank Yoshi que tinha acabado há pouco tempo de lançar o seu Shine Orange. Olha que coisa bonita, que coisa beleza. Em 2014 eles lançam o terceiro álbum deles, intitulado 3. Olha que coisa bonita. Eu acho que esse álbum é o álbum que começa a fazer o turning point da carreira deles. Porque aqui não só tem os trabalhos deles, propriamente dito. Mas só que a sonoridade começa a ficar mais madura, mais encorpada. A fusão entre o jazz e o hip-hop começa a ficar mais estruturada. Começa a ser menos experimentalismo. Mas uma coisa mais trabalhada, mais orgânica, mais aprofundada. No ano seguinte, 2015, eles fizeram o Sour Soul. Que foi um disco que caiu mais pro lado do hip-hop. Ainda assim, é muito do que é essa fusão de sons deles. E é um álbum de hip-hop que eles fizeram junto com o Ghostface Aquila. Que é só de um dos grupos mais fodos do hip-hop de todos os tempos, o Tenklang. Você vê a importância que os caras estavam ficando. Já em 2016, ano passadinho, eles foi e gravaram o álbum titulado 4. Que até agora é o melhor álbum da banda. Conta com participações especiais que não tinham nos outros álbuns deles. E aqui começam a ter, porque eles chegaram no ponto de que... Porra, galera, veio fazer participação com a gente. Um ponto ótimo na carreira. Nesse álbum, eles têm participação do Sam Herring, do Future Island. O saxofonista Colin Stetson. Cai pra nada, que inclusive lançou o próprio disco ano passado. E eles fazem participação no disco dele com a música Wait It Off. Que é muito foda essa música. O músico de hip-hop, Mike Jenkins. E a cantora, Charlotte Day Wilson. Esse disco também, você já consegue ver a amplitude de sonoridade. Que eles já estão colocando no som deles. No sentido de instrumento mesmo. Eles estão usando muito instrumento pra dar essa encorpada e essa magnitude toda que o som deles tá alcançando. Que vai desde saxofone, vibrafone, percussão, bateria, bateria eletrônica, órgão, piano, teclado, sintetizador, guitarra, violão, clarinete e baixo Jesus. É muita coisa, mas pra fazer um bagulho de jazz maneiro, bonito, beleza. Tem que ser assim, desse jeito. Esse disco, ele já começa a flertar mais com o jazz antigo. Mas sem deixar a novidade de lado. Ele é uma coisa mais calma. Ele é uma coisa mais finesse. Mas ainda assim, muito modernosa. Como é o som do Bad Bad Not Good. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. O Bad Bad Not Good não tem todos os álbuns no Spotify. Vocês vão ter que catar algumas coisas fora do Spotify. Mas meio que os três últimos. O 3, o Sower Soul e o 4 estão presentes ali. Tem umas Spotify Sessions. Eu super indico mesmo. Se você quer uma parada boa pra se ouvir nos momentos mais de calma. Ou você quer um som muito, muito vivo e muito novo. Se você tá na vibe de hip hop muito boa. Mas não quer ficar preso só o que o Nego tá escutando na rádio. Vendo o Bad Bad Not Good. Que é uma coisa muito maneira. Foi isso. Esse foi outro Musicalize. Não se esqueça de curtir, de compartilhar o canal. Dê aquele comentáriozinho bonito aqui embaixo. Fale o que você achou. Outras coisas que você quer que eu indique aqui. Para o povo saber. E foi isso. Aquele beijo. Aquele abraço. E aquele... Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.